salve galerinha todo mundo tranquilo bom olha só hoje eu vou tentar fazer um vídeo um pouco diferente do que eu costumo fazer no canal pouquíssimas pessoas realmente perguntaram sobre isso só que eu acho que eu já estou no patamar ao menos com relação à quantidade de fones que eu já conheço por mais que eu tenha usado poucos dele deles por muito tempo tá é tentar mostrar pra vocês os fones que eu tenho e quais seriam as melhores opções de compra que eu escolho que eu compro porque luciano é quais são as vantagens e vantagens dos modelos que eu tenho que eu possuo tá ou que eu já possui então pode ser uma análise muito superficial e não é rasa mas é dentro da experiência que eu tenho beleza é bom vamos lá primeira coisa eu tive um jbl free que não tá aqui ele vai tá aí em algum lugar da terra vou pôr uma foto só para vocês verem qual é tem vídeo no canal de como fazer ele funcionar e etc e tal né de como conectar ele mas bom é esse fone aqui o jbl free eu passei mais ou menos uns três quatro meses usando ele tá segundo que eu quero mostrar isso aqui é o samsung buds o primeiro que saiu tá não é o mais não é esse aqui eu uso no meu dia a dia eu tenho ele já há um bastante tempo é o fone que eu fiquei mais tempo usando tá tá aqui esse jbl eu comprei eu comprei ao mesmo dia que esse leva poucos dias usando ele e testando juntamente com o sony tá todos esses fones aqui tem vídeo no canal inclusive o jbl free que eu já não tenho ele mais tá esse sony aqui também né mesma coisa pouco já testando esse jbl eu testei por poucos dias já tem bastante tempo que eu tenho ele só que ele não é meu ele é do meu filho tá então bom que que eu quero dizer para vocês o seguinte primeira coisa esse aqui eu tenho só como exemplo uma coisa interessante pelo fato de que você vai acabar não perdendo isso aqui e o fone é mais leve no seu ouvido já que não tem nada além de um fone os circuitos estão aqui circuitos e bateria estão aqui embaixo né botão a tá aqui mais alcançável tá já explico porque que alcançável porque que esse botão aqui é mais interessante do que os todos os outros é mais bom é uma coisa que eu fico bem chateado é o seguinte é eu usei Samsung buds aqui e eu achei maravilhoso a questão seu tipo sim já que hoje eu tenho meu celular o meu tablet e o meu fone carregando via USB tipo C minha bateria externa também carrega USB tipo C para carregar ela né então eu acho que não permite usar um cabo só eu estou para vocês são mais antigos mas micro USB para mim ela acaba ainda mais um fone com esse preço aqui esse fone que é bem mais caro basicamente esses dois fones aqui custam mesmo desse tá e esses dois fones aqui custam mesmo desse tá então assim para o preço que ele é não vence do tipo C mesmo que seja um pouco mais antigo né quando eu assisti já existia todo mundo é sobre o tipo C ele podia ter usado mas enfim ele também carrega sem fio e como eu tenho um Note 10 eu posso fazer o carregamento reverso então mesmo na rua que eu tivesse um cabo só com fone ainda posso carregar esse fone de ouvido com meu celular isso já é uma coisa um pouco mais específica né mas é mas é uma coisa que existe já esses dois até onde eu tenho conhecimento não tem carregamento carregamento sem fio eu não tenho certeza ele sony mas é quase certeza que ele não carrega sem fio tá tamanho de case também eu não creio que ninguém vá para a rua ficar uma semana fora de casa vai precisar do fone o suficientemente para falar que uma case com uma bateria maior vai ter problema vai ter solução sendo que se você vai chegar em casa de noite você pode carregar eles então tamanho de case para mim isso aqui ganha porque é realmente pequeno compacto pode tirar o dia que você precisa talvez eu talvez eu não sei quanto você usa de fone mas quando as pessoas não é mais vai durar e pronto então por case isso aqui é complicado né se não tem case né tem que carregar esse negócio desmontoado de fio aí a Sony eu podia sentir boa de dar um casezinho uma caixinha de plástico qualquer só para você carregar essa peça aqui né não seria tão difícil mas vendo a unha acho que a senhora não a tabela é namo viagem da Sony aqui tava já também tá seguindo o mesmo caminho né também que ela dá Samsung hoje o que eles a parte bom mais uma coisa sobre fez esse 15 trocar uma tampa muito vagabundinha para o meu sentimento que ela dá para a gente tá pode ter certo não dá para ver que ela é bem construída mas ela tem um sentimento de ser muito vagabunda e encaixar o fone aqui é uma tortura é muito chato tá tem que tentar para tirar ainda é fácil mas para encaixar tem que enfiar esse tanto de plástico dentro e eles são molhos né então tentar inferir no lugar para aí você conseguir pôr mais um lugar e apertar ainda e agora ele sim ele está carregando né aonde aqui no beds você vem joga mais ou menos um limão puxa ele para o lugar certo agora isso aqui meu amigo é um clique satisfatório de imã viu vou mostrar distância que ele pega isso é um clique satisfatório de imã e isso é um fechamento de tampinha satisfatória também sabe a sensação é que é boa você ver a bolsa de ferro aqui por mais que é esteve tudo mais foi mesmo é uma coisa que parece que vai durar a sensação e embora também seja bem rígida e isso parece ser bem boa e até tem um barulho de fechar bonitinho bom visualmente não te dá mas uma sensação de segurança de durabilidade né e com relação a medição de bateria externa para nós são três vezes aqui aqui são uma luz de três cores diferentes e aqui você simplesmente tem uma luz aqui no fundo que nunca vira funcionar além de quando carrega você sabe nem quanto a carga tem essa coisa aqui ainda via software eu não tenho certeza se tem a essa informação tá com relação a qualidade de som é bom a partir desse momento eu vou deixar aqui de fora que vai ser mais ou menos igual isso aqui tá é não muda muita coisa não mas qualidade de som eu nunca coloquei na minha vida na minha orelha não foi melhor que esse com relação a grave de fones em e não confundem as coisas fones que você enfia dentro da sua orelha tá é realmente absurda a quantidade de grado que esse que esse fone aqui tem absurda mesmo e levando o seguinte tudo que eu falei parece certo com o JBL Free e é basicamente a mesma coisa com relação a qualidade tá a caixa não tem como eu mostrar para vocês então eu não quis comparar quando eu peguei o JBL Free que eu usei nossa eu fiquei maravilhado era um bom som mas senti um pouco fala de potência aqui aparece que a parte de falta de potência foi resumida e tudo mais né você tem ali aqui um fone já tem um volume mais alto e tudo mais agora meu amigo isso aqui é grave eu sou um basshead eu amo música com grave eu ouço muito rap então isso aqui é maravilhoso a qualidade de som é perfeita agora o botão deixa eu mostrar para vocês o botão nesse fone não é essa boletinha aqui é esse trenzinho aqui ó esse é um botãozinho tá e ele é um botão físico aqui no JBL essa parte azul é um botão botão físico também aqui você pega no clico duro e aperta aqui você tem uma membraninha de plástico macia para apertar é um toque mais suave e aqui é touch para superfície super é touch todos os botões o melhor esquema que eu achei foi o da Samsung né o buds porque você pode abaixar e aumentar o som embora você não controle a um clique dois cliques ou três cliques em qualquer orelha é a mesma coisa que é play play pause né já tem outra ligação e essa ligação avançar a música e retroceder a música apertar e segurar você pode escolher o que faz se for volume um lado só do outro lado desce se for outra função você pode escolher uma para cada lado mas aí você vai escolher por exemplo o assistente de cá e de cá não sei nem que tem mais de opção lá eu também não tem personalização nenhuma e é mais ou menos o mesmo esquema tá eu não me lembro muito bem como eu sei muito pouco eu não quero arriscar muito mas eu acho que não é muito não vai muito longe disso não o Samsung podia deixar você escolher o primeiro segundo bom pelo segundo terceiro clique também pelo menos é colocar só um lado para mexer com música no outro lado dar mais funções como por exemplo os modos de ambiente do fone potencial tá aqui falta só o programador que presta se não chefe de projeto para falar assim vamos fazer uma coisa melhor esse aqui é mais limitado ainda é play pause e a tendência a chamada próxima música terceira música não me lembro que faz apertar e segurar do lado de cá você tem um para ficar fazendo um ciclo sobre o software dele nas questões de em seu ambiente quem não está com dúvida assistiu o vídeo sobre como como ensinar configurar esse o software e apetece segurar a outra função assistente pessoal então o google alexa tá ou seja a todos eles têm a mesma quantidade de botão e o Samsung tem a maior quantidade de função embora podia dobrar quase a quantidade de função só que os caras não querem fazer isso e o resto travado aqui você pode escolher a parte da terceira que você só escolhe um lado do fone é que o lado assistente pessoal modo de som ambiente e aqui no jbl você não vai configurar absolutamente nada software jbl nem software tem pelo menos para o jbl free para o tune e para a série tune e essa tune 120 nem software tem e para o tune 110 que é esse aqui se não me engano é tune 110 o modelo desse também não tem software então simplesmente ó menos você não precisa baixar um programa mais software desse aqui é interessante tem bastante personalização o daqui você só mexe no localizador no modo ambiente e no atalho do lado esquerdo do fone ou seja é um software para coisa de menos embora você possa passar o grau o atualizador é tudo travado você não ajusta o atualizador você escolhe os presets que ele te deu para mesmo até descobrir como é que faz para para um computador personalizado já o da Samsung é um pouquinho melhor que isso não vai muito longe também não tá e bom galera e é isso aí a comparação queria fazer para vocês né então a mas você não falou o que que é o complexo não não falei não vou falar isso aqui é o seguinte isso que leva em conta preço e gosto pessoal você quer um fone com bastante grave tá aqui você quer um fone que tenha um bom overall aí que tem uma boa experiência de música qualquer um desses três de baixo aqui vai depender do seu dinheiro se você quer um fone mais caro com um pouquinho melhor de qualidade um pouquinho melhor de potência nada demais com relação a qualidade você poderia viver muito bem com esse aqui não precisa muita diferença você se acostuma mas questão de preço tá tem as vezes que a mais é preço isso aqui eu realmente digo se você gosta de grava e tem aí dinheiro sobrando eu aconselho esse mesmo embora a caixinha seja grande embora tem um negócio aqui embora os os botões não sei o que é um cara né explodiu minha mente esse fone aqui com relação ao gráfico e uma coisa mais é com relação a esses botões aqui é uma sei lá é o primeiro gosto pessoal você tem um botão físico para apertar você tá enfiando mais isso dentro do seu ouvido te dá uma sensação ruim uma não é agradável apertar o botão nesses fones aqui tá porque você tem que apertar o botão físico do negócio tá pregado e enfiado dentro do seu ouvido aonde isso aqui que é só um touch você vai com o tempo memória muscular você vai conseguindo tocar cada vez mais fraca porque só precisa encostar e a vantagem é acontece muito eu tenho a nossa aqui em casa a mulher ou menina na cozinha vai falar comigo eu posso encostar até parte do antebraço para poder fazer pausar porque é tanto não tem que apertar um botão físico não tem tempo específico lugar específico para poder pausar então com relação à interface de botão não o que eles fazem mas como ele funciona de longe o samsung porque é tanto tá agora de vez em quando eu tô ajustando o fone no meu ouvido e eu pausar a música sem querer mas enfim nada é perfeito né e bom galera é mais ou menos mais ou menos isso eu queria falar para vocês eu queria mostrar para vocês é uma comparação dos fones que eu já tive da minha percepção para os meus gostos musicais tá eu não falei preço porque eu moro na europa eu moro na espanha então os meus preços são diferentes de vocês eu não quero ver que o preço de amazon.com sendo que isso não reflete ao preço verdadeiro de uma loja que você possa entrar e comprar os fones pegar ele com a mão né tem gente que tem medo de comprar na amazon ou tem gente que o correio dessa casa tá realmente sacaneia uma cidade um pouco mais é complicado eu correio né então queria uma espécie de loja física que eu não posso dar para vocês por isso que eu não falei preço só falei mais ou menos que custa né e é isso aí comparação desses fones de ouvido tá espero vocês tenham gostado espero que vocês conseguiam tirar alguma lógica e sentido desse vídeo meu e até a próxima se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sininho de notificação não se esqueça de deixar o like ou dislike e se quiser um comentário ou sugestão não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em pdf e se quiser baixar os vídeos temos todos eles disponíveis no library até a próxima galerinha